Dona Risa Montenegro, qual a emoção da senhora de ter um deputado estadual que ajudou o São João do Açú em 2024, foi o único, e um prefeito que está fazendo essa festa desse tamanho aí? Olha, em primeiro lugar, eu agradeço muito a Deus, porque tudo eu peço e entrego a Ele. E realmente Ele me dá toda a satisfação de ter hoje um filho deputado, um filho prefeito, servirem a cidade de Açú, a minha terra, a nossa terra. Obrigado.